Olha só, Tom Ribeiro, nós estamos chegando agora aqui no cemitério São João Batista, que fica aqui no bairro Nelson Costa, em Ilhéus. Não é a primeira vez que uma equipe de reportagem da TV Cabralha vem até o local mostrar os problemas deste cemitério, mas constantemente nós recebemos ligações, e-mails da população ilhense reclamando da situação aqui do cemitério e por isso nós voltamos mais uma vez para mostrar todos esses problemas. Eu vou pedir para a Isaac entrar com a gente aqui agora. Olha só, logo na entrada aqui do cemitério, aqui do lado esquerdo, fica a sala administrativa do cemitério. Eu vou pedir licença aqui ao pessoal que está trabalhando para a gente entrar um pouquinho e mostrar como é que está a situação aqui. Me acompanha aqui, Isaac. Dá para a gente ver, o pessoal está fazendo um conserto aqui até agora, mas dá para a gente ver que é uma sala pequena, uma sala com pouca iluminação, também com pouca ventilação, e é aqui que funciona toda a parte administrativa do cemitério São João Batista. Olha só, não sei se vocês observaram, essa é a sala da administração, mas ela não tem sequer um computador. Tudo que é registrado aqui no cemitério está aqui, nesses livros de ata. Quer dizer, nada é informatizado ainda, todas as informações estão aqui. É claro que com o passar do tempo, esses livros vão envelhecendo, muitas informações vão se perdendo. Quando acontece de chover, às vezes molha aqui também, como já foi passado para a gente, molha esses livros, estraga os livros. Então, logo de início, a gente já tem essa situação aqui, que não é informatizado, a administração sem estrutura nenhuma. A gente vai entrar agora aqui no cemitério e mostrar os outros problemas que existem aqui. Vamos lá, Tom Ribeiro. Bom, Tom Ribeiro, agora nós já estamos aqui dentro do cemitério. E andando por aqui, a gente observa o seguinte, a questão da falta de estrutura do cemitério. Isaac está mostrando aí as imagens, o piso é bastante irregular, cheio de altos e baixos, acúmulo de cimento, que vai formando essas irregularidades. A gente vê também brita espalhada em alguns lugares. E outra questão, que é a questão da limpeza do local. Muitas covas, muitos túmulos estão tomados já pelo mato, como as imagens mostram aí. Eu vou chegando mais aqui à frente agora. Eu falei que tem uma parte com piso irregular, mas tem uma outra parte aqui, a partir da metade do cemitério, que não tem mais piso, não tem cimento. É na areia mesmo. A pessoa, quando vem visitar um túmulo, fazer o enterro, tem que colocar o pé na areia, sujar o pé de areia, porque não tem nenhum tipo de pavimentação nem de piso. Aqui, eu vou conversar agora com o seu Marcos Antônio Clemente, que ele é gerente dos cemitérios aqui de Léus. E um outro problema sério que existe aqui é a questão da falta de vagas. O seu Marcos falou para mim que para conseguir enterrar um corpo, tem que retirar os ossos de uma outra pessoa, não é? Consequentemente, essa pessoa teria que estar sepultada há mais de três anos, porque menos do que isso não se poderá fazer. Então, é cedida essa vaga para uma outra pessoa, caso venha a precisar. Mas precisamos usar o livro, porque não tem mais capacidade para sepultamento. Vagas assim, de sobra? Sobra não existe. Hoje aqui, 90% dos sepultamentos neste cemitério, São João Batista, já são de cobras aforadas. Esse pequeno detalhe de 10% é quase irrisório, em relação, que é de mês a mês, a proporção que a gente não sabe há três anos atrás, em quanto foram sepultados e quantos estão abertos ainda. É por isso que está acontecendo esse problema de dizer que não está sepultando, pelo fato que já não existiam mais vagas. Tem que fazer um revezamento. Um revezamento e a população tem que cobrar de alguém. Então, espero que a Prefeitura, a própria Câmara de Vereadores, alguém, uma atitude. Sobre essa questão ainda da falta de vagas, o senhor falou que não tem mais gavetas. Se fossem construídas novas gavetas, resolveria esse problema? E tem espaço para construir novas gavetas? Olha, essas gavetas que estão construídas, são gavetas que quem constrói são as pessoas, os proprietários dos aforamentos. A gaveta que eu refiro é se o município, nós temos condições, temos áreas suficientes para ser mostrada, que pode ser feita. É pelo menos um paliativo para daqui a três, quatro, cinco anos, até que um novo cemitério ou alguém venha construir, porque é um processo longo, não é um processo fácil. Essas gavetas seriam emergenciais até que alguém viesse a desenvolver com mais profundidade. E aqui tem espaço, no caso, para a Prefeitura construir mais quantas gavetas, pelo menos, e para tentar amenizar um pouco o problema? Aqui teríamos, com certeza, de 800 a 1.000 gavetas. Sem contar o cemitério do Basílio, que temos condições de construir mais umas 2.000, caso necessário, viesse. A nossa área da Vitória, caso, teria mais umas 2.000 ou 1.000 gavetas. Então nós temos áreas, nos próprios locais, de ser feita. Então, só depende do poder público. Bom, Antônio Ribeiro, durante o dia, no meio da tarde, como nós estamos aqui agora, tudo tranquilo aqui no cemitério. Mas, à noite, não é bem assim. A coisa muda de figura. Vou pedir para Isaac mostrar agora. O muro em torno do cemitério é baixo. Além disso, não tem segurança, não tem vigilância, constantemente, aqui, dentro do cemitério, à noite. O resultado disso, o que é? Frequentemente, vândalos e ladrões entram aqui no cemitério São João Batista e fazem a maior bagunça. Eu vou conversar mais uma vez com o seu Marcos Clemente aqui, que ele pode contar melhor isso para a gente, né? Eles entram aqui e fazem que tipo de coisa, seu Marcos? Olha, eles fazem aqui tudo, né? Praticamente, ele usa a droga. O craque está predominando. Usa aqui como motel, fazer até sexos aqui, já encontramos aqui, camisinhas aqui. E marcas de que tiveram algias aqui dentro. Oubão também, né? Oubão também. Em Gavê, resolveu uma entrevista aberta, a gente chama a família para comunicar, mostrar que não fomos nós, mas que foi mexido. Já fiz várias ocorrências na delegacia, que eu prestei queixa sobre exatamente isso, para que termos uma resposta à sociedade. Porque estamos sendo desagredidos, então, por uma unidade, a gente vai na delegacia dar uma queixa. Para que até que ficamos cobertos de uma eventualidade, o comentário não está aqui. Estamos tentando fazer, tomar uma... Roubam só, eles também quebram, né? Vandalismo mesmo. Sim, ele ficou à vontade, né? Porque não tem ninguém para impedir hoje à noite. E não tem guarda municipal aqui à noite, zelando pelo cemitério? Não há guarda municipal aqui à noite. Bom, Tom Ribeiro, para encerrar, nós vamos mostrar as condições aqui da sala de velório, que não são diferentes de tudo o que a gente já mostrou aqui no cemitério São João Batista de Ilhéus. Olha só, janela sem vidro. Então, facilmente, dá para... Por essa janela aqui, dá para um animal passar, dá até para uma criança passar. Janela sem vidro. Ali do lado, tem um vidro, um acrílico, plástico, que também já está quebrado. A gente observa também os bancos, sem conforto algum, né? Para os familiares que estiverem aqui velando o seu ente querido. Aqui é o local onde coloca o caixão, essa mesa também, como a gente vê como ela está aí. Chegando mais cá para frente, a gente vê várias telhas quebradas. Isaac vai mostrar para a gente agora, muitas telhas com buracos. E o que acontece? Quando chove, alaga toda essa sala de velório. Nesse momento agora, está sol, não está chovendo, a gente não tem como mostrar isso. Mas eu conversei com o pessoal que trabalha aqui e eles me disseram que é isso sim que acontece. Fica tudo alagado, fica, inclusive, pingando nas pessoas que estão aqui no velório. Aqui, mais uma janela sem vidro. Então, essa é a situação do cemitério São João Batista, aqui de Ilhéus. Com imagens de Isaac Góes, Auriana Bacelar, para o Alerta Total.